A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente sabe de tudo, Malek. Tu tava por trás do atentado à Embaixada e dos outros atentados também. Eu quero ouvir o que tu tem a dizer. Os atentados anteriores? Do que você... Meu Deus, fui capturado por imbecis. Eu não participei dos atentados. Eu tentei impedir eles. Eu sou um patriota e ainda me chamaram de maluco, até a Emma. Mas foi aí que eu percebi que só inteligência não basta. Para salvar o Império, eu precisava de poder e rápido. Filho da puta mentiroso, tu sabia do Zero Day antes mesmo de falar com a gente? Eu sou espião. É claro que eu sabia de alguns detalhes do maior ataque terrorista dos últimos tempos. Para falar a verdade, eu achei que vocês eram o Zero Day. Princípio da navalha de Okan. Mas se querem conspirações, a Albion é quem mais sairia ganhando. Vocês não chegaram a pensar nisso? Zero Day ou não, tu sozinho já fez merda pra caralho. Tu vai apodrecer aqui. Ah, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Logo, logo essas paredes vão cair e vocês também. Essa cooperativa radical de vocês está fadada ao fracasso, como todas as outras. Eu já vi esse filme várias e várias vezes. Vocês vão se autodestruir. Nem vão precisar do Zero Day ou da Albion, ou seja lá quem for. Uma única ideologia unificada, apenas um líder forte. Essas sempre foram as características do poder na história da humanidade. O pluralismo e a democracia são anomalias. Exceções na linha do tempo. É isso que vocês são. DedSec. Uma nota de rodapé na história do Império. Agora a página vai virar e vocês não estão preparados para o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Você vai gostar dessa. O Hamish disse que o Nigel Cass está planejando revelar um novo projeto escroto em uma coletiva de imprensa. E por que Cargas d'água ia gostar disso? A Albion está sempre envolvida em planos escusos. Porque o Hamish convenceu o contato dele na Albion a conversar conosco. Aparentemente foi difícil porque o Hadou é do tipo medroso e ele anda bem agitado ultimamente. Ele tem as informações de que precisamos das reuniões do Drowning Post. Um drink vai muito bem enquanto a gente planeja acomodar uma baita surra no Nigel Cass. Qual a boa aí, chapa? Sinto muito por não aparecer pessoalmente. Só que nem fudendo eu vou sair do meu cafofo. Mas vou manter uma conexão criptografada com o abrigo de vocês. Eu estava batendo um papo com o seu amigo Richard Malick. Só um ex-agente do Sears e um ex-capanga da Albion falando de trabalho. Enfim, ele me mandou esse áudio aqui. Sugiro vocês ouvirem também. Pode ser coisa grande. Sou todo ouvidos. E quando sobrar um tempo, dá um murro na boca do Malick pra mim. Pode ser? Como assim não existe uma investigação aberta? Vocês são policiais ou sacos de batatas? A polícia. E é exatamente isso que você ouviu. Minha amiga era jornalista. Ela estava escrevendo uma matéria sobre o Sears sequestrar pessoas. E aí do nada ela desaparece. Você não acha isso meio suspeito? Olha, a decisão de não investigar veio de alguém muito, muito acima de mim. Você me entende? Bem acima. Você tá na porra do esquema? Puta que pariu! Estou desligando. E eu tô te gravando. A jornalista mencionada parece ter sido capturada. Como o Sears leu 1984 menos como um aviso sobre os males do futuro e mais como um manual de instruções, ela pode estar em perigo. Precisamos dar uma mão. Concordo. Simbora. Marquei o último local conhecido dela no seu mapa. Mas é melhor correr. A data é bem recente, então é possível que o Sears acabe descobrindo a localização dela também. Se inscreve no canal e あrádica por mais za Few dapat se honrar ler de uma taxa. Falta, escreve no botão sorriso do大家都 imaginando que o Sears acabei de fazer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?